Tema hoje para vocês, para vocês assimilarem, para vocês entenderem, tirarem as dúvidas. Eu vou deixar a atividade só depois que encerrar esse prazo aí que eu deixei até amanhã para quem não entregou, para não ficar confuso. Aí eu encerro de vez aquela atividade da aula anterior, da responsabilidade do empregado, do empregador quanto ao recolhimento das contribuições. Aí a gente encerra e aí eu vou deixar depois uma atividade com novo prazo sobre esse tema. Aviso prévio e o afastamento do empregado. Efeitos do afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente de trabalho durante a vigência do aviso prévio. Então, vocês sabem o que é o aviso prévio, imagino que vocês já têm estudado, né, já na legislação trabalhista. O aviso prévio, ele vem ser o quê? O aviso prévio é a forma escrita por meio da qual uma das partes comunica a outra o fim da relação do contrato de trabalho, né, por prazo indeterminado. Então vamos lá, a pessoa trabalha numa empresa, né, normal, tá aí lá, um contrato indeterminado, aquele que sabe quando é o começo, mas não sabe quando é o fim, e chegou o momento do fim, seja por parte da iniciativa do empregado ou por parte do empregador. Se é do empregado, tem um efeito, né, o empregado pediu demissão porque arranjou outro emprego, porque não quer mais trabalhar ali naquela empresa, mil motivos. Ele vai lá, comunica por escrito, é um ato formal que tem que ser por escrito, o seu empregador e vai ter as suas consequências que nós já vamos explicar depois. E tenha também quando é do empregado, do empregador. O empregador não quer mais o empregado, ele quer demití-lo por mil motivos. Os motivos não justificam, aqui que eu até menciono quais são, né, pode ser por rescisão sem justa causa. Quando é rescisão sem justa causa, o empregador quer demitir a pessoa, não precisa justificar, quer demitir. Vai pagar o que deve, certinho, todas as multas e penalidades cabíveis, e as verbas rescisórias, e demite a pessoa. Torna-se importante ressaltar que o aviso prévio é apenas uma comunicação de desejo de rescindir o contrato de trabalho, já que este vigorará com toda a sua plenitude até o final, seu prazo final. Em regra geral, tem duração de 30 dias. Então, o aviso prévio pode ocorrer por rescisão sem justa causa, que eu mencionei, por rescisão indireta, que é aquele que o empregado demite a triácios do empregador, a extinção da empresa sem força maior, a extinção por força maior, por determinação de um órgão federal, municipal ou estadual, ou por falência. Então, ele vai acontecer dessa forma, o aviso prévio, desde que seja por um contrato indeterminado, e deve ser comunicado por escrito aquele que quer dar fim ao contrato de trabalho, tá bom? A lei, na verdade, até 2010, eram 30 dias. O aviso prévio era de 30 dias, de um mês. De lá pra cá, houve alteração no artigo 487, e ela, na verdade, agora diz o seguinte. Quando é por iniciativa do empregado, vai ser 30 dias. O empregado quer sair da empresa, pede demissão, o aviso prévio é de 30 dias. Quando é por parte do empregador, ou seja, do patrão, do contratante, ele vai ser de 30 dias, porém, agrega-se mais 3 dias para cada ano trabalhado na empresa. Também, isso acho que é de conhecimento de vocês, né? Então, o aviso prévio é de 30 dias, mais 3 dias a cada ano trabalhado. Então, se o empregado trabalhou 11 meses na empresa, não chegou a ser um ano, o aviso prévio dele, se ele for dispensado pelo empregador, vai ser de 30 dias. Se ele trabalhou um ano e um mês, ou um ano e uma semana, um ano e um dia, passou de 12 meses, aí já vai ser 30 dias, mais 3 dias. Boa noite, professor. Boa noite, Iris. Tudo bem com você? Tudo bem. Desculpa o atraso, meu celular estava descarregado. Sem problema. A aula está sendo gravada, depois você volta no começo, tá bom? Nós estamos falando sobre aviso prévio e as consequências do afastamento do empregado durante esse período, caso ele se acidente ou se fique doente. Aí a gente vai explicar sobre isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, o prazo pode ser trabalhado ou indenizado. Então, a cada ano que trabalha na empresa, agrega-se mais 3 dias, né? Então, trabalhou... Eu coloquei até aqui um exemplo do Nicodemos, né? Nicodemos do Santos tem contrato de trabalho com a empresa Bola 7 Transportes Limitada, desde o dia 1º de junho de 2014. Por motivos diversos, foi demitido em 12 de julho de 2019. Então, se a gente considerar as datas acima, o aviso prévio será sempre de 30 dias, nunca vai ser menos do que isso, né? Acrescentado de 12 dias. Por quê? De 1º de junho de 2014 até 1º de junho de 2015, 30 dias. Não se contou mais nada. A partir de junho de 2015 para junho de 2016, 3 dias. De junho de 2016 para junho de 2017, mais 3 dias. De junho de 2017 até junho de 2018, mais 3 dias. E de junho de 2018 até junho de 2019, mais 3 dias. Então, 4 períodos de 3 dias são mais 12 dias. Então, ele vai ter um aviso prévio de 30 dias, mais 12 dias, no caso de pagamento. Se ele for trabalhado, o cumprimento será no máximo de 30 dias. O aviso prévio trabalhado, ele pode ser trabalhado ou indenizado. O trabalhado é aquele que o empregador não autoriza que ele seja dispensado daquele cumprimento. Ele quer que ele vá cumprir o período. Então, ele vai cumprir no máximo 30 dias. Com as exceções que a gente já vai explicar. Esses 12 dias sobressalentes, ele vai ser sempre indenizado. Nunca vai ser trabalhado, tá bom? Então, nesse caso do Nicodemo, se ele tiver que trabalhar no aviso prévio, vai ser só 30 dias. E os 12 dias excedentes serão indenizados. Um detalhe importante. Não há parcial, não há fracionamento quanto a esse período. Então, se a pessoa trabalhou um ano e um mês, ou um ano e 11 meses, quase dois, não vai aumentar o prazo de três dias, tá bom? Não tem quatro ou cinco, ou esses dias do intervalo. Vai ser três, seis, nove, doze, quinze, sempre. Não tem o fracionamento. Por enquanto, tem que haja uma mudança na lei, tá bom? Dúvidas sobre essa questão do aviso prévio? Tranquilo sobre essa questão? Professor, eu não sei se foi falado, mas a empresa pode mandar alguém embora agora? E, por exemplo, eu queria que a pessoa cumpra o aviso? Agora, você quer dizer em razão do período de pandemia, ou não por esse motivo? É pelo motivo de pandemia. Por exemplo, a pessoa trabalha há sete anos na empresa. Vamos supor. A pessoa trabalha há sete anos na empresa. A empresa foi reduzir a carga horária. Aí, eles podem mandar embora agora, ou tem uma data para eles poderem mandar embora? Depende. Se a empresa não fez nenhum tipo de alteração nessa questão de contrato de trabalho, que foi permitido agora pela MP936, o contrato permanece da mesma forma da forma anterior. Então, o aviso prévio, ele vai, ou pode ser indenizado, ou, e no caso, sete anos, você vai multiplicar esses três dias, né? Que eu mencionei agora, cada ano trabalhado. Vai dar, acho que, 21 dias, né? Além dos 30 dias. Não, desde que seja indenizado, não tem problema nenhum. O que não tem é a dispensa disso. Porque tem muita empresa que está dispensando de pagar aviso prévio, achando que teve modificações nesse sentido. Isso não mudou nada. Então, se ela quiser demitir agora, ela pode demitir. Aliás, é o que mais está acontecendo, né? De empresa demitindo. Ela pode. Pode demitir desde que ela... Só que ela tem a condição de escolher ou aviso prévio trabalhado, ou aviso prévio trabalhado. No caso de sete anos de trabalho, até bom esse exemplo que se aproxima muito desse que eu mencionei aqui, desse Nicodemos aqui, né? Porque só quando, no caso dele, foi cinco anos. No caso aí, é sete. Não tem problema nenhum. A única diferença é que, se for trabalhado, vai ser só 30 dias. Não vai trabalhar 30 dias mais três, mais três, mais três. Esse excedente de três dias por ano trabalhado sempre vai ser indenizado. Então, no caso de sete anos, ou desse de cinco anos do exemplo, vai ser misto. Vai ser trabalhado uma parte e o resto sempre vai ser indenizado. Então, em cinco dias, vão ser indenizados, no caso. A diferença acima dos 30 dias vão ser indenizados sempre. No caso aí, de sete anos, se for 21 dias, esses 21 dias terão que ser pagos. Terão que ser pagos. Não será trabalhado pelo empregado, tá? E se, por exemplo, a empresa afasta o funcionário e fez um acordo, por exemplo, que eles não podem demitir até agosto. Aí, quando voltar... Por exemplo, eles falam assim, a gente está em junho, ainda está na pandemia, e aí, em agosto, quando a pessoa volta, eles vão demitir a pessoa, vamos falar assim. Isso, é. O que tem acontecido é isso. A pessoa recebe todos os direitos. E tem a opção da empresa de ser indenizado ou trabalhado. Isso. O que nós até mencionamos numa das aulas anteriores, eu não sei se eu gravei o vídeo, eu gravei um vídeo, mas eu não sei se disponibilizei para vocês. É justamente sobre a MP 936, que é a medida provisória que fez essa alteração no contrato de trabalho. Que a empresa pode suspender, reduzir o salário, né? Toda essa situação em razão da crise sanitária e da Covid-19. O que acontece é que, nesse período, se a suspensão do contrato de trabalho, suspensão, foi de um mês, quando, do retorno do trabalho, o empregado vai ter a estabilidade pelo mesmo período, de um mês. Ultrapassado esse período, volta normal. Pode demitir, tranquilo. O que ele não vai poder fazer é que, nesse período de estabilidade, que durou a suspensão, se durou um mês, vai ser um mês. Se durou dois meses, serão dois meses, né? Que é o máximo que pode ser feito. Nesse período, não pode. Se for demitido nesse período, vai ter mais uma multa. Vai ter multa acima disso, tá bom? Então, além do aviso pré-vindemizado, vai ter multa em cima disso, porque ele está descumprindo o que foi combinado. Então, o empregado ganha uma estabilidade nesse período. Agora, acabou esse período de estabilidade, no dia seguinte, pode mandar embora. Porque a empresa, quando ela faz o funcionário, ela fez, tipo, um acordo com o governo, porque é o governo que está subindo. Isso, exatamente. Ela fez um acordo justamente para não demitir. Se ela descumpriu, ela tem que ser punida por isso. Ah, então tá. Obrigada. De nada. Imagina, pergunta super pertinente. Outra questão aqui do aviso prévio, que nós estávamos falando, que a gente fala de 30 dias, mas eles têm aquelas exceções, que vocês sabem quais são, que se... Ele pode ser trabalhado os 30 dias, mas ele terá também aquela questão de possibilidade de... Como ele foi avisado. Aviso prévio o que é? Evitar uma surpresa, né? Você está sendo pego de surpresa. O contrato, ele foi feito para durar para sempre. Mas quando uma das partes não quer mais, e é avisado de surpresa, então eu estou te dando um aviso com antecedência, para você não tomar muito susto. E aí você pode ter, se for trabalhado, a diminuição da jornada por duas horas, ou diminuição de sete dias nesse período de 30 dias. Então, na prática, ele poderá ser 30 dias, trabalhados com duas horas a menos na jornada, que seria para ele procurar um novo emprego, ou você trabalha 23 dias e sete dias você dispensa, geralmente é na última semana, você dispensa a pessoa de trabalhar e está tudo bem. Então, é isso aí, para que ela possa procurar um novo emprego, tá? Quando o pedido de encerramento do contrato for por parte do empregado, ele pediu demissão, mas se for por motivo de ele ter encontrado um novo trabalho, um novo emprego, na verdade, e ele comprovar isso, não terá desconto nenhum, tá? Então, não terá desconto. Então, se ele arranjar um novo emprego e comprovar, ele pode interromper o trabalho dele no dia seguinte, e não terá desconto nas verbas recisórias. Se não houver o cumprimento, a comprovação desse novo emprego e o empregado que pediu demissão não quiser cumprir o aviso prévio, poderá ter o desconto na verba recisória daquele período, de um mês de salário, tá? Então, o aviso prévio é justamente para preparar as partes para a ausência do emprego ou do empregado. Daí que o empregador tem que pagar uma indenização se ele optar em dispensar uma pessoa e o empregado também deverá preparar o seu empregador para que ele encontre uma outra pessoa e não se afastar naquele período de 30 dias, com a exceção se ele comprovar que arranjou um novo emprego. Se não comprovou e não quiser cumprir o aviso prévio, a empresa tem que descontar o mês de trabalho dele nas verbas recisórias, tá bom? O que nunca a pessoa pode é sair de uma empresa devendo. Se a verba recisória dele for muito pequena e não der o valor do aviso salário ainda for menor, vai ficar zerado, mas não pode ficar devendo, tá bom? Isso não pode acontecer. Às vezes a gente vê esse tipo de situação e isso não é permitido. Vamos ver mais. O que é importante que eu coloco aqui no aviso prévio é que ele é um comunicado, né? Ele é um comunicado. Eu não quero mais você na minha empresa, o outro fala que não quer mais trabalhar na empresa, tá acabando. É como se fosse um divórcio, né? Mas o contrato continua ativo até o último dia, mesmo que ele seja indenizado. Mesmo que o aviso prévio seja indenizado, aquele período do contrato de trabalho permanece ativo até o último dia. Mesmo que a contagem se dê igual do exemplo que a gente fez anteriormente do Nicodemos aqui. O contrato dele de 42 dias, 30 mais 12, só vai se encerrar no final desses 42 dias. Mesmo que a empresa opte em indenizar todo esse período, tá? E isso tem toda a relevância para quê? Justamente na questão de acidente de trabalho ou doença que gere o afastamento do empregado pela previdência social durante o aviso prévio. Então, durante esse período de aviso prévio é um período muito delicado porque as pessoas, se ele for trabalhado principalmente, porque pode ocorrer um acidente de trabalho. E aí, como fica? O contrato está ativo. Ele tem as mesmas regras daquele que não foi demitido. Então, o que acontece? Se o contrato está no aviso prévio e ele sofre um acidente ou melhor, se ele se afasta, ficou doente, né? Se ficou doente. A gente não vai falar ainda da grávida nessa aula, tá bom? A gente vai falar só da pessoa que ficou doente. Se afastou porque ficou doente. Ficou doente e teve que se afastar pelo INSS. O contrato será suspenso. Ele vai ficar suspenso. Ele fica suspenso e retoma a contagem do aviso prévio com a alta ou o retorno do empregado ao trabalho. Ela trata-se de uma licença não remunerada durante o prazo em que tiver o benefício, tiver gozando do benefício o empregado, tá? É importante ter essa informação desses prazos agora, um pouquinho complexo, mas eu vou tentar passar para vocês que vai ser muito importante isso aí no RH quando vocês estiverem atuando, né? A suspensão somente será considerada após o 16º dia. A reforma da Previdência que aconteceu aí ano passado tentou mexer nisso, mas não alterou, tá? Então, a suspensão somente será considerada a partir do 16º dia. Até o 15º dia é um ônus da empresa, a empresa que vai arcar. Então, ele vai ser remunerado por aqueles 15 dias. se ele não... Os primeiros 15 dias é obrigação da empresa. Só começa a ser considerado uma obrigação da Previdência Social, do INSS, a partir do 16º dia. Vamos ver um exemplo aqui que eu acho que fica melhor. O exemplo 1 aqui. Empresa notifica o empregado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, pode falar aí. Eu não tenho pergunta, mas eu vou esperar o exemplo. é porque eu conheço uma moça. Ela era caseira. Aí, o moço parou de ir para a casa de campo e ela foi trabalhar no hotel dele. Aí, ele não queria mais os serviços dela. Aí, ele ia demitir. Quando chegou lá no médico do trabalho, ela teve que ficar afastada porque ela pegou uma tendinite. a médica ainda disse bem assim, não, rapaz, vamos, você sai, depois ele lhe dá algum agrado. Ela disse, não, se eu estou doente porque eu peguei no serviço. Então, ela continuou trabalhando, só que mudou de função. Aí, agora, com a pandemia, o hotel fechou. Aí, ela está com medo de ser demitida, ela aproveitar essa situação para poder demitir. só que ela ficou doente porque trabalhava no hotel. Ela chegou a se afastar pelo INSS e foi reconhecido o acidente de trabalho? Sim, porque ela pegou a doença devido ao trabalho repetitivo que ela exercia. E foi reconhecido isso como acidente de trabalho, porque isso faz toda a diferença. Ela ficou de benefício, que fala, né? É isso aí. Mas não necessariamente pode ser por acidente de trabalho. Iris, reserva essa informação que eu vou falar disso aí, daqui a uns minutinhos, tá bom? Eu volto a falar sobre esse caso aí, porque ele vai se enquadrar na questão do acidente que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Olha só, o exemplo 1 é a questão seguinte, a empresa notifica o empregado da sua demissão com aviso prévio trabalhado no dia 12 de janeiro de 2020. Então, dia 12, está demitido. Bando, deu a carta da demissão e falou que ele vai ter que trabalhar nos próximos 30 dias sob aquelas condições, duas horas a menos na jornada ou sete dias ao final do período, né? Aí ele pode se afastar. Só que quatro dias depois, olha só, no dia 16 do 1, o empregado se afasta por doença. Ele pegou uma doença, não estou falando que está relacionado ao trabalho, ele está doente, ficou doente. Pode até ser a COVID-19, né? Porque agora também é considerada doença do trabalho também, se comprovado que foi lá, né? Aí ele ficou doente porque ele pegou a COVID, ficou afastado, não importa a doença. Ele ficou do dia 16, quatro dias depois, ele se afastou. E retornou no dia 28, 12 dias depois, ficando afastado, portanto, só 12 dias. Ele pegou, tem vários atestados ali que afastam ele por 12 dias. Então, como ele ficou só 12 dias afastado, não ultrapassou os 15 dias que é obrigação da empresa arcar. Então, segue a contagem normalmente. O fim do aviso prévio vai ser no dia 12 de fevereiro de 2020, pois os 12 dias de afastamento tornou-se a licença não remunerada. Então, ele ficou afastado, não será descontado, não vai ser remunerado nesse período, mas também não vai atrapalhar em nada na contagem do prazo, porque ficou menos de 15 dias. Essa contagem é importante, tá bom? Já no exemplo 2, que eu coloco aqui, nessa aqui, que é melhor, o exemplo 2 é o seguinte, a empresa notifica o empregado da sua demissão com aviso prévio no mesmo dia, 12 de janeiro de 2020. Só que no dia 16, a pessoa se afastou por doença, só que o retorno dela se deu só no dia 20 de fevereiro, ali ficou um mês e quatro dias afastados. Então, já passou de 15 dias, ele ficou aí 34 dias afastados. E aí, como que faz? Se já teria até o pra passar daqueles 30 dias iniciais. Neste caso, o aviso prévio será suspenso, tendo em vista que os dias trabalhados, os quatro dias, que foi do dia 12 ao dia 16, somado aos 15 dias pagos pela empresa, não totalizaram 30 dias do aviso prévio. Quando, do retorno ao trabalho, o empregado deverá cumprir o aviso prévio de 11 dias. Vê se vocês entendem. Ele trabalhou quatro dias do aviso prévio e ficou doente. Se afastou por um tempão aí de 34 dias. Aí, você vai somar esses quatro dias aos 15 dias que a empresa arca, entre aspas, aí, pela licença remunerada. Deu 19 dias, não alcançou os 30. Então, esses 11 dias de diferença aí do que teria para alcançar os 30 dias, ele vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar normalmente como se estivesse ainda cumprindo, mesmo que já tenha ultrapassado aquele prazo inicial lá dos 30 dias. Não sei se vocês conseguem entender essa situação. Se o afastamento for mais de 15 dias, 15 dias ficarão por conta da empresa, soma-se aos dias em que efetivamente ele trabalhou, aquele período que sobrou, o empregado continua trabalhando para cumprir o aviso prévio. Isso aí numa doença normal, um afastamento normal. Ele quebrou um pé, machucou a mão, qualquer coisa do tipo. Tá bom? Entenderam essa questão aí do quando passa de 15 dias e quando o afastamento se dá durante o aviso prévio? Tá? Se tiver a renasca... Se ele ficar afastado... Ô, professor, se ele ficar afastado 17 dias, ele tiver trabalhado quatro, alguns são mais esses quatro, com os 15 dias. É, 17 dias. que vão ser incluídos. Isso, exatamente. Então, ele trabalhou 17 e se afastou. Não, ó, ele trabalhou quatro dias, que nem aí no exemplo. Tá. E ele ficou afastado 17. Ah, sim. No caso, vai ser os 15 mais os quatro, vai ser 19. É que nem no exemplo que o senhor falou. Não, é, exatamente. A questão de ter sido 34 dias ou 17 não tem problema, porque a diferença é que passou de 15 dias, sabe? Se ele se afastou... Os 15 dias é a que faz a diferença nessa história toda, tá? Se foi 17, 25, 34... Não tem que ter contagem. Foi? Não entendi. E se passarem uns 15 dias, sendo 16, 17, 100, os 15 vão sempre estar na contagem de dias. só os dias trabalhados referente à data de início. Você vai somar os 15 dias mais os dias que ele efetivamente trabalhou. Exatamente. Se no final der 30 dias, olha só, então vamos lá, vamos imaginar que ele ficou, trabalhou 14 dias, pronto, pra gente ir. Até seria uma atividade pra mandar pra vocês, mas vamos lá. Trabalhou 14 dias e aí teve esse afastamento que durou, sei lá, 30 dias, aí um mês, um mês e 40, não importa. Um mês e 40 não dá, um mês e 25, um mês e 26 dias, sei lá, não importa. Então passou 15 dias mais 14, dá 29, vai ter só um dia depois pra ele cumprir, né? Então é isso, você vai pegar 15 dias mais os dias trabalhados, o que efetivamente faltar, ele deverá cumprir, tá bom? É isso daí. Agora, sobre a questão do acidente de trabalho, que até você mencionou, Iris, olha só, no caso de acidente de trabalho, ocorrido durante o aviso prévio, atenção, então falando só do acidente de trabalho ocorrido durante o aviso prévio, se é assim reconhecido após a emissão de CATE, comunicado de acidente de trabalho, ou se a empresa não reconheceu e o INSS reconheceu que é um acidente de trabalho, a contagem é idêntica aos casos referentes ao afastamento por doença ou outro tipo de situação, quem seja o afastamento, se o período for de até 15 dias. Mas se passar de 15 dias, como no exemplo, aí ser reconhecido que foi um acidente de trabalho é cancelado o aviso prévio, porque o empregado, nesse caso, adquire o direito de estabilidade por um ano. Então, olha só como o período do aviso prévio, ele é um período bastante... A maioria das empresas acaba pedindo para dar o aviso prévio indenizado, justamente para fugir dessa questão do acidente de trabalho. É óbvio que o aviso prévio indenizado também vai gerar problemas que se ele tiver um afastamento, alguma coisa nesse intervalo aí, questão de doença, não referente ao trabalho, também terá reflexos para a empresa. mas não vai dar um acidente de trabalho. Imagina um acidente de trabalho como esse do exemplo do hotel que você mencionou. Se ela foi demitida e no aviso prévio sofreu um acidente ou adquiriu uma doença que foi assim reconhecida, que foi do trabalho e tinha que parar um acidente de trabalho, ela vai acabar adquirindo um ano de estabilidade após o fim do período da concessão do benefício. Então, o benefício durou dois meses. Depois desses dois meses, mais um ano. E aí o aviso prévio é cancelado naquela demissão. Entendido? Não sei se se aplica ao caso dessa pessoa do hotel aí que você mencionou. Então, se ela... Ela ficou quase nove meses. Afastada. Então, a pergunta que se faz é se ela teve o afastamento, o auxílio doença por acidente de trabalho e aí você pode consultar isso, ela vai ter um ano de estabilidade após esses nove meses. E se esse um ano ainda está nesse período, ela não tem por que ter receio. Se a empresa demitir, vai ter que indenizar. Tá bom? Certo. Obrigada, professor. De nada. Alda, entendeu? Fernanda, entendeu? Renata, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. é um... Sim, professor. Entender? É complexo. Leia aí depois o material que eu deixei para vocês, tá bom? Apesar que a conta é muito simples, como eu mencionei, tá bom? Qualquer dúvida, eu quero que vocês me perguntem. Eu vou... alguma atividade em cima desse material? Sim, sem dúvida. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, para praticar, né? E aí a gente depois faz a... Na próxima aula, a gente já comenta sobre ele. Eu devo deixar essa atividade? Eu não sei se eu vou deixar hoje ou amanhã, tá bom? Aí eu vou deixar um prazo provavelmente até o dia 30. E na aula da semana que vem, a gente comenta sobre essa atividade que eu vou deixar para vocês. Para a gente praticar um pouquinho aí, para vocês fixarem mais sobre esses prazos, tá bom? Meninas? Tá bom. Tá bom? Então é isso. Vou encerrar aqui que eu já falei demais, né? E aí fica difícil aqui. Eu deixei uma frase aqui para vocês, olha só. Faça da queda um passo. Então, um passo aqui, escrevi errado. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. E da procura, um encontro. Essa frase aqui é do autor Fernando Sabino, tá bom? Para que a gente sempre faça das adversidades um motivo de crescimento da nossa vida, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Obrigada. De nada. Uma boa noite para vocês. Obrigada, professor. Boa noite. E muita fé e esperança para todos nós. Boa noite. Bom final. Obrigado para vocês. Boa noite, professor. Tchau, tchau, meninas. Tchau. Tchau. Boa noite, professor.